Olá pessoal, meu nome é Sidney Neitzky, sou graduado em Sistema de Informação, docente na rede SENAC e professor de Informática há mais de 20 anos. Dando sequência ao nosso curso aqui de Microsoft Excel 2016, vamos montar então a nossa primeira planilha, tá? Eu peço que vocês me perdoem porque esse computador veio dos states diretamente aqui e o teclado a configuração diferente, então não funciona a acentuação, tá? Eu tento fazer aqui, mas não tem jeito, cara. Até alguns ele funciona, mas na maioria não. Então, vamos lá, média dos alunos de geografia. Pode fazer da forma que você quiser aí, tá? Se quiser fazer diferente, é só para a gente ter já dados para a gente poder montar nossa primeira planilha. Aqui então vai o nome do aluno, ok? E aqui embaixo, já está português certinho, está vendo aqui? E mesmo que esteja em inglês aqui, a configuração não funciona, não sei porquê. Mas enfim, não vou perder tempo. Onde é que está os dois pontos? Aqui um tabarro, interrogação. Já fazem três meses que eu estou com esse computador aqui, mas sempre na hora de digitar aqui eu me perco o todo. Vamos lá, então. Então, nome, olha só. Aqui vai o que eu mostrei para você na primeira aula. Eu quero colocar aqui a questão aqui de bimestre, tá? Caramba, cara. Onde é que está a bolinha agora aqui do primeiro? Está a bolinha do primeiro? Primeiro, primeiro. Deixa eu dar um pausa aqui e vou achar para a gente não perder tempo. Achei. Aqui, ó. No meu teclado está no Alt, 167. Alt, a tecla Alt mais 167 eu achei aqui. Então, como eu não tenho no meu teclado, encontrei aqui nas teclas de atalho. Alt, 167, primeiro bim. Ó, eu quero isso aqui, ó. Primeiro bim. Só que para o lado eu quero até quarto, tá? Porque aqui, ó. São quatro bimestres que tem essa escola. Então, lembra da sequência lógica usando a alça do alto fio, né? Então, lembrando que nós temos os ponteiros de seleção. Esse aqui para mover e a alça do alto fio. Então, eu vou arrastar para a direita até ficar quarto bimestre. Perfeito? Muito bem. Agora aqui eu tenho o total de pontos. E aqui vai ser a média. 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 Média final. Média, né? Porque ainda teria que ter uma prova de recuperação aqui no meio, correto? Enfim, outras colunas, né? Mas aqui por base. Então, eu vou colocar alguns nomes aqui, ok? Eu vou colocar aqui Augusto. Vou colocar aqui, sei lá, o Elano. Vou colocar aqui Antônio. Antônio sem acento mesmo. Vou colocar aqui Guilherme. Guilherme. Felipe. Felipe. Isadora. Pedrinho. Amanda. Guto. Guto. Ildo. Ana. Júlia. Por exemplo, tá? Aí está. Então, aqui embaixo eu vou colocar, por exemplo, maior nota. Maior. Não, deixa eu ver depois aqui. Para não bagunçar a nossa cabeça aqui. Aqui eu vou puxar um pouquinho para cá. E vamos colocar, então, algumas notas aqui, ok? Vamos supor aqui que no primeiro bimestre o Augusto tirou 4, ok? Ele não é um bom aluno, não. No segundo bimestre ele tirou 3. No terceiro bimestre ele tirou 7. No quarto bimestre eu vou colocar que ele tirou 8. Vamos lá. Vamos recuperar. É um exemplo, tá? Aqui 7. Aqui 6. 4,9. Olha aí que sacanagem. Lembra da vírgula? Não pode usar ponto, né? O ponto é só para milhar. Então, casa decimal, vírgula 7. Vamos lá. O Antônio. O Antônio é um péssimo aluno, cara. 2,5. Se você for Antônio aí não dá bola para isso, tá? É apenas um exemplo. Antônio, depois eu tiro 8 aqui. Depois aqui 3. 7,6. Guilherme. Vamos lá. O Guilherme tirou 10. Tá? 7,9,10. Opa, 10. Felipe. Felipe tirou 9. Depois tirou 8. 9,9,9,9. Olha aí, ó. Isadora. 7,8,7. 6. Vamos lá. Pedrinho. 7,7,6,9. E aqui 6,9. Amanda. 6,5,7,5,8. Tá? Guto. 7,6,6,8,6,5. Wildo. 4,3,5,7. Ana. 6,7,7,7,7,7. Júlia. 8,7,6,6,6,6,5. Aí está. Um exemplo, ok? Logicamente que professor, por exemplo, a minha mulher, ela é professora, ela faz, ela pega cada turma, né? Cada turma que ela pega aqui, então ela vai ensinando as notas no decorrer do ano, certo? Imagina uma escola inteira que tem aqui 1.500, 2.000 alunos. Mas é apenas um exemplo para a gente entender as fórmulas que a gente vai fazer. Eu vou selecionar essas informações aqui, ó. Tá? Vejam que é seleção, ó. Clico no meio da célula e puxo. Se você sem querer fez uma bagunça aqui, ó, meu Deus, o que que você fez, cara? Não tem problema, não se estresse. Dá o famoso Ctrl Z, né? Ou vem aqui em cima, não desfazer, ó. Ele voltou, não tem problema, ok? Total. O total, o que vai ser o total, pessoal? Vai ser a soma dessas quatro notas. A nota do primeiro bimestre, mais nota do segundo bimestre, mais nota do terceiro bimestre, mais a nota do quarto bimestre, ok? Ah, desculpa, deixa eu selecionar de novo aqui, ó. Acabei selecionando e errei e não fiz o que eu queria. Perdão. Selecionei aqui e vamos centralizar. Centralizamos no meio da célula, ao centro, ok? Perfeito. Pessoal, lembrando que essas linhas e colunas aqui, ó, isso aqui é apenas virtual, não existe, tá? Depois de pronta a nossa tabela, nós vamos colocar as bordas reais. Aí você me pergunta, como assim não existe, professor? Não existe, ó. Se você vier aqui, por exemplo, imprimir, veja que não existe, ó, linhas e colunas. É tudo virtual, tá? Não existe. A gente vai ver isso aqui bem certinho depois. É apenas para a gente poder trabalhar. Total. Então, total vai ser a soma disso aqui. Então, vamos lá. Seguindo a regrinha que a gente fez na aula anterior, qual que é a lógica? Sinal de igual, né? Para fazermos uma fórmula. E a gente faz 4 mais 3 mais 7 mais 8? Não. Não. De jeito nenhum. Nós vamos, então, com sinal de igual aqui dentro, iniciando uma fórmula, nós vamos fazer o quê? Pegamos a nota do primeiro bimestre, mais, sinal de mais, a nota do segundo bimestre, mais a nota do terceiro bimestre, mais a nota do quarto bimestre. Não é isso? É isso, né? Enter. 22. Perfeito? Então, aqui, ficou a nota do primeiro bimestre, mais a nota do segundo, mais a nota do terceiro, mais a nota do quarto bimestre. A lógica é o conteúdo da célula B4, mais o conteúdo da célula C4, que está aqui, mais o conteúdo da célula célula, né, pessoal? Coluna por linha, ok? Célula D4, mais o conteúdo da célula E4. Né? Né?